É falar o nome uma vez e premiar. Não, Kira, 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 Kira. O Kira! 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 Vem, Kira! Kira, pelo amor de Deus, venha, Kira. É sempre a mesma entonação. É, sempre uma palavra só. Então, não adianta conversar em frases com o cachorro. O cachorro não entende frases. Ele entende entonação da voz e início da palavra. Uma sílaba, tipo Ki, Ki, ela já entende. É o Kira. Ah, tá vendo?